E aí pessoal, beleza? KF aqui para o 3DM e hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente porque o pessoal disse que eu estava com a cara muito feia naqueles vídeos, então hoje eu trouxe o meu caparço aqui, isso é nóis, e a gente vai falar um pouquinho sobre a criação de mundos. Bom, esse aqui é um vídeo de alguns outros que a gente vai falar um pouquinho mais, esqueci um pouquinho mais de detalhes sobre como criar o seu mundo para o RPG ou seja o que você quiser. E hoje a gente vai falar em particular de duas técnicas que são utilizadas, que eu já citei antes, mas que a gente vai elaborar um pouquinho aqui, que são as técnicas de você criar o mundo de dentro para fora e de fora para dentro. É isso aí. Qual a diferença? Bom, é que tá, isso aí são dois estilos que apesar de poder serem complementares, certo? Eles são um espectro, né? Você pode ir de um extremo a outro, o espectro, o seu estilo de criação, pelo menos o seu estilo de detalhamento ou de informações que você faça os personagens, mas basicamente eles são coisas meio que mais ou menos opostas. Então vamos falar um pouquinho o primeiro do estilo de criação de dentro para fora. O estilo de dentro para fora, ele consiste basicamente em você começar num ambiente mais específico, num ambiente menor, que pode ser bem extremado, tipo você saber só o nome da cidade onde o pessoal tá, e de alguns pequenos aldeões, tipo o nome da cidade ou o nome da taberna. O que vai muito do tipo de história que você tá preparando. Se você quer uma história mais rural, o ideal é que saiba-se apenas o nome da vila, uma ou outra figura importante daquela vila e o objetivo de para onde a história vai ocorrer. Se você vai para uma dungeon de uma mina, fala para os jogadores sobre o que é que tem naquela mina. Se você vai para uma ruína, talvez seja interessante um pouquinho falar do porquê da história daquilo que tem virado na ruína. Mas o foco é a ruína, é ir para lá. É, então assim, ele é um sistema de criação que normalmente tende a ser mais rápido, tende a ser um pouco mais simples. E ele é muito bom para mestres que estão iniciando, porque dá poucos detalhes, então você tem que manejar poucas informações. Conforme os personagens vão, e os próprios jogadores também vão perguntando, vão procurando novas informações, vão expandindo o local de ação deles, a área de ação deles no reino, ou seja, na onde for, ou na terra, no planeta, ou se não for. Você vai detalhando conforme a necessidade. Você pode ter até os detalhes guardados para você, mas os personagens só vão descobrir conforme eles forem pesquisando. Isso é uma forma de ver pelo prisma, pelo olhar do personagem. Uma pessoa do campo, ou então uma pessoa que viva numa grande cidade, mas que a vida dele é limitada. Aquela pequena regiãozinha, aquelas duas ruas, a rua de cima, a rua de baixo, uma taverna, ou um porto. A vida daquele personagem está limitada àquilo. Então ele não tem conhecimento sobre o rei, sobre o conflito da família real, não. Nada disso é importante para a vida daquele personagem, porque a história dele é um porto da vida. Talvez ele nem saiba o nome da família do rei. Talvez ele saiba o nome do rei, talvez ele não saiba o nome da rainha, talvez ele nem saiba o nome da família, a dinastia que houve. Ele pode saber o nome do taberneiro, o nome do deleiro, o nome do corveiro, porque são pessoas do dia a dia dele com quem ele se importa. Ele pode saber o nome do cara que cobra o imposto, alguma coisa assim. Então você pode, nesse estilo de criação é bom, porque você começa com, sei lá, dez personagens do mestre, que não precisam ser, intricadamente, sei lá, detalhado demais, não precisa detalhar muito. Você bota lá uns dez nomes adotados lá no seu caderno. Tonhão do bar, e você pode dar nomes bem coloquiais, que até facilita, torna a coisa mais divertida, e dá mais personalidade aos seus personagens. E depois, conforme a necessidade, você está ampliando. Isso aí é o estilo de dentro para fora. Um exemplo muito bom desse estilo, só para ajudar vocês aqui, é normalmente o estilo empregado nesses kits de início, de entrada, de apresentação de RPG, tipo o Dragon Quest, que foi um jogo de tabuleiro da Grow, mas que era baseado muito nas regras de D&D de modo simplificado. E os próprios Start T7, essas caixas, esses kits de início, tipo o Start T7 que teve agora da quinta edição, o Start T7, o Start T Kit, não sei como é que é o nome, do próprio Pathfinder. Então, por exemplo, está vindo a segunda edição do Pathfinder, é bem provável que ele venha com um kit em produtório. Esse kit em produtório, normalmente, vai com informações desse estilo, de dentro para fora. Poucas informações, para você ter pouca coisa para manejar nesse nível. Mas não é por isso que quer dizer que mestres experientes, que gostem de elaborar muito bem as suas histórias, não possam utilizar esse sistema. Você pode detalhar extremamente o micro-universo no qual aqueles personagens estão inseridos, e tornar essas histórias desses personagens extremamente envolventes. Vai dar a tua habilidade e o teu querer fazer isso. É, ele pode ser simples, o que ajuda, mas se você quiser fazer aquele, como ele disse, um micro-universo extremamente detalhado, refilhado e cheio de nuances, você consegue também. Você pode dizer que o Tabernil tem uma filha, que essa filha é adotada, e que a mãe dela morreu, e que é não sei o que, blá blá blá, e aquilo ali até já gera ganchos para aventuras. Isso. Você pode dizer que o coveiro era um cara que trabalha, era um nobre, que aí se arrependeu de alguma besteira que ele fez, resolveu trabalhar ajudando as pessoas que não tinham como enterrar seus dedos queridos, blá 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 blá. Você pode destrinchar inúmeras histórias, e bem detalhadas. Então, não é porque os kits introdutórios trabalham esse sistema de criação, não é porque você, quando está aprendendo a mestrar, o indicado é que você comece com esse tipo de história, que torna isso simplório, ou menos importante, ou de menor valor, ou... Não, cara, aproveita isso daí, e se tua criatividade, se tua habilidade permite mais, desenvolve. Isso. Pega o gancho, utiliza isso aí, e a partir disso, tu vai desenvolvendo, vai criando mais, e aí vai tornando a história envolvente, vai... Até porque existem alguns conceitos, por exemplo, o conceito da jornada do herói, que é extremamente empregado no cinema, que a jornada do herói, ela se aplica a esse modo de criação de dentro pra fora. Por quê? Porque pega o prisma do personagem. E aí você já imaginou, você tem uma verdadeira campanha que dure aí anos, onde seus personagens e os seus amigos começaram lá de primeiro nível, lá na vilinha, afastada, na ponta da península, e aí depois eles descobrem o continente inteiro, o mundo inteiro, e tá aí todo mundo de level 20, campanhas épicas, todo mundo virando semideus. Vamos agora falar de outro estilo, que é o estilo de fora pra dentro. Esse estilo já prega o contrário do que a gente falou, e ele prega que você vai criar primeiro um macro-universo, um macro-ambiente, e daí você vai detalhando até chegar no local onde os personagens estão. Então o seu ponto de partida pode ser em números, pode você começar da criação daquele universo, dos deuses, de primordiais, de anjos, de demônios, o que você quiser, de, sei lá, de deuses que brigam e acabam se teleportando, até que você teleporta dentro de um planeta, e acaba dali gerando uma vida, um estilo, um estilo não, mas um tipo de vida mecanóide que consegue se transformar em outras coisas, entendeu? E aí tem uma revolução socialista lá, e tem um solo que lutou com um prolosto, e vão atrás da matriz da... Transformers! Transformers, cara! Tu nunca assistiu Transformers, não? Já! Tu não sabia o que é a criação da internet desse jeito, não? Sabia! Tá bom! E aí o que é que acontece? Você pode criar isso aí, e daí depois de criar o planeta, e depois criar as populações, as espécies, e blá blá blá... É, você pode dizer, por exemplo, que, sei lá, o Deus estava lá, e aí essa divindade resolveu criar outras divindades, e essas divindades começaram a cantar, e o canto dessas divindades começou a tomar forma, e essa forma começou a gerar um mundo... Glee! Glee! Pô, tem gente se entregando ali, né? Rapaz, pobre de Tolkien, hein? Caramba, pobre de Tolkien... Eu falando aqui o que eu me lembro do Silmarino, e o cara está falando em Glee, meu irmão? Ih, sacanagem! It's ok. It's ok. It's ok. It's ok. Por bem, pessoal, tem esse estilo de criação, que é um estilo de criação que ele... Então você detalha o universo, ou senão, não, eu não quero detalhar o universo, mas eu quero detalhar o planeta. Eu quero detalhar aquele reino. Então você diz, ó, vamos criar agora aqui um reino maior, e aí esse reino vai ter... Ah, vou dizer, a família real é assim, assada, assada. Elas, de fato, a família real tem uma hierarquia lá, e você bota, sei lá, os duques, os grandes duques, os escondes, escondes, não sei o que, tem toda aquela... O baralho todo. Você cria essas coisas todas, e você diz que, ah, tem um condado ali, tem um feudo ali, tem um não sei o que, e você cria... Você não precisa nem... Não precisa também... Não é só o que você está fazendo de ser que você tem que detalhar tudo até chegar no personagem. Mas você pode dizer que o reino é dividido em condados assim, que o reino tem... Tem feudos, ou que são feudos independentes, você pode dar algum detalhe universal, e aí o nível de detalhamento a gente vai começar depois, em outro momento, mas você pode dar um detalhamento universal até que você chegue no personagem. De modo que se os personagens chegaram pra você e disserem assim, não, a gente vai querer comprar cavalos e vamos seguir agora três dias a cavalo pro norte, a gente vai bater onde? Então você mais ou menos já tem essa resposta, né? Porque você já tem suas anotações e tudo. Então você sabe que pro norte tem, vamos dizer, pro norte tem uma floresta, e essa floresta é povoada por elfos e sátiros e tal, e lá. Eles dizem, não, eu quero ir pra o leste. Não. Pro leste você vai ter algumas montanhas, depois dessas montanhas você vai ter a costa, e a costa ela é assim, assim, assada, ali tem cidades mercantes, blá, 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 blá. Então você sabe alguma coisa, não precisa você ter o nome de todos os mercadores que tem na cidade, ter o nome de todas as embarcações que estão acoradas naquela cidade, ou todas as cavernas que tem naquelas montanhas, mas você sabe que pra lá tem montanhas, que essas montanhas podem ser povoadas ou não, podem ter um vulcão ou não, acidentado, blá, 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 essas coisas assim. Então você já tem mais ou menos um mapa da região. O interessante na criação de fora para dentro é que você faça a inclusão de detalhes que sejam importantes para os personagens em qualquer lugar onde eles estejam. Por exemplo, pegando ainda Tolkien como exemplo, na Terra-média, no livro do Senhor dos Anéis, você tem basicamente a menção de poucos lugares. Você tem Gondor, você tem a Terra dos Elfos, que está lá de um lado e do outro, da montanha, que era habitada por anões, mas que foi invadida por orques, por goblins. Você tem lá a terra dos anões que estão lá, bem ao norte, e você tem lá o condadozinho pequenininho, que é onde a história toda começa. Então assim, você vai fazendo um percurso, meio de trás pra frente, até você chegar onde você quer. Mas aí todo mundo sabe que existe um grande mal. Todo mundo sabe que existiu um dragão. Todo mundo sabe que existiu uma grande guerra. E aí a gente sabe com isso que existem relíquias perdidas por esse mundo, que existem muitas ruínas, que existem criaturas demoníacas, que existem... Locais que foram cantos de batalha, que podem ter mortos vivos. Mortos vivos, assombrações, espectros. Então assim, o grande interesse de você criar um mundo de fora para dentro é que você crie uma mitologia. O Tolkien, ele criou... Eu ia chegar nessa palavra, mas é a Rafaela. O Tolkien criou a mitologia dele, tendo como base principalmente a história dos elfos, onde ele desenvolveu uma língua e aquela coisa. Então você não precisa fazer isso. Tanto que se você quiser pegar e sair pescando dos sistemas que são tão comuns pra gente, por exemplo, o alfabeto dos elfos, o alfabeto dos anões, tudo isso tem a rodo em quase todos os livros que se propõem a ter um cenário pronto. E aí você pega isso aí e vai desenvolvendo esse universo que vai estar por fora, por dentro vai estar... Vai estar o... A aventura em si. Pronto, os personagens vão correr. Então pessoal, só pra finalizar aqui, pra também o vídeo não ficar longo, e aí vocês entenderem mais ou menos isso aí. O ponto... A visão de dentro pra fora, de fora pra dentro, eu acho que você pode exemplificar muito bem com o Senhor dos Anéis, que é uma história que é mais universalmente conhecida. Se eu começasse a descrever pros meus aventureiros, ou até mesmo eu começasse a criar a aventura a partir do ponto de vista do Bilbo e do Frodo dentro do Condado... Do Frodo, é melhor. Do Frodo dentro do Condado, então eu vou criar de dentro pra fora. Ó, aqui moram os Hobbits, os Hobbits são assim. Ah, você vê que ele já descreve, tem muitas fazendas, eles gostam muito de comida, gostam de comer, você quer fazer várias refeições, blá 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 blá... Se você se concentra só nisso... E aí você tem o detalhe do Condado. Eu até posso criar o Condado todo, ou só... Vila lá do Bolsão, né, Bags End? Então você pode ser só isso aí. E aí, conforme ele vai viajando, eu vou criando. Ah, vocês vão agora pra... Então aqui vai ter isso e isso. Vocês vão encontrar esse e esse bicho, vocês vão se encontrar com esse e esse personagem lá. E eu vou destrinchando toda a história até ele chegar na Guerra do Anel, em que ele passou por vários locais, eu escrevi várias regiões. A outra coisa é eu fazer o inverso, eu começar no Silmarino, eu começar do mito da criação daquele mundo, de como surgiram as raças, de como essas raças migraram, desinvoltaram, se entrelaçaram, criaram línguas, tiveram guerras, se separaram, se uniram, até chegar na história dos personagens do Condado, porque quando eu chegar lá, eu já sei que o Condado antigamente era o Rio Noel, o Norte teve isso, o Sul teve isso. Agora falta saber se teus jogadores vão ter paciência pra esperar te contar essa história todinha. É por isso que eu digo, que às vezes não interessa de comerciante, porque gasta muita energia nisso e que às vezes nem usa essa informação todo o pé. Às vezes você acaba esbarrando naquela questão do interesse, né? E principalmente se você está começando, você não sabe nem se você vai gostar daquele estilo de jogo, aí daqui a pouco, daqui a duas, três sessões, eu disse, não, vamos jogar agora Gump. E aí, babou. E é isso aí. Falando bem rapidamente, exemplos fáceis que eu acho que todo mundo já viu, no cinema você tem O Senhor dos Anéis, que é um bom exemplo de uma história de fora para dentro, tá? E aí se você pega um Harry Potter, ele é de dentro, fora para fora. Também. O Harry Potter já tem aquele todo mundo lá que o Harry vai descobrindo conforme vai passando os filmes. Então, eu acho que deu para entender mais ou menos o que a gente estava querendo dizer e a gente se vê no próximo vídeo e a gente vai falar um pouquinho mais de detalhamento do mundo, não é isso? Isso. E aí a gente já vai chamar o nosso outro compasso aqui para contracenar aqui o pai dele. Só o mundo. E aí, pessoal, nos sigam nas redes sociais, nós estamos no... Instagram. Estamos no Instagram, no Facebook, Facebook, Twitter, Twitter e no YouTube. Olha, que massa. YouTube. Valeu. Foi boa.